Música Estamos de volta Alagoas, estamos de volta Dominó, estamos de volta, vem comigo aqui notícia quente envolvendo o estado de Alagoas Sargento da Polícia Militar morre em um acidente de carro no setão alagoano Essas são as imagens do carro do sargento Dominó positivo Então essas são as imagens, observa bem o estado do carro do sargento da Polícia Militar Após um acidente no setão alagoano, onde teve sua vida cancelada Bom, volta de vinda Dominó, vamos saber mais informação desse caso, caso chocante Na voz de Isabela Silva, foi para roubar Terceiro sargento da Polícia Militar, Jailson Ramos dos Santos Teve sua vida cancelada na tarde desta quinta-feira Após sofrer um trágico acidente de carro na rodovia Al 220 No município entre as cidades de Batalha e Jacaré dos Homens, no sertão de Alagoas O PM era lotado no sétimo Batalhão de Polícia Militar, e atuava em Olho d'Água das Flores No momento do acidente o PM teria perdido o controle da direção do veículo, Ford Fulcans, e o carro capotou várias vezes Moradores da região declarou que o trecho onde ocorreu o acidente está passando por obras Muito bem, valeu Isabela Silva pelas informações Então essa foi a informação desse caso chocante que aconteceu com o sargento da Polícia Militar No sertão Alagoano, onde teve a sua vida cancelada após um acidente chocante E a gente que é fã da Polícia Militar só lamenta Porque a gente lhes deseja tudo de bom A usamos de fala quando eu costumo falar Tá legal? Damino, volta aqui em mim Vamos a um rápido comercial Voltamos daqui a pouco Com novas informações do nosso dia a dia Vai, comercial, votamos já já Não sai da nenhuma Não põe de canal não Que aqui é sem massagem Voltamos daqui a pouquinho Tchau Tchau